Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de The Crew Motor Fest Como sempre eu estou alternando entre carros que eu gosto de ter, carros que vocês pedem Vocês já pediram aí carros brasileiros, caso tenha aqui no jogo Pediram Muscle Car, que é uma classe que eu gosto bastante Pediram carros de filme, tá? Então vou tentar juntar alguma coisa que eu goste com alguma coisa que vocês gostem aí, tá bom? Para os pedidos irem saindo mais rápido, beleza galera? Bora para o vídeo Tô com uma ideia aqui, claro que vocês já devem ter visto pela capa, né? Mas acredito que a gente tem que comprar um desses Shelby's aqui, tá bom? Vamos então fazer o seguinte, vamos comprar o GT500 básico, tá? E vamos ver se a gente consegue fazer o que eu tô pensando Aqui tem algumas cores, né? Acho que eu vou comprar ele no preto, talvez Beleza? E vamos ver o que a gente consegue fazer A ideia é fazer a nossa própria Leonor, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, o que a gente tem? Claro que talvez não tenha as mesmas peças, né? Mas tentar deixar aí similar, vamos dizer assim Aqui temos alguns capôs, vamos... Não é de carbono, né? Então a gente tem que ficar com as opções aqui Talvez essa, tá certo? Vamos colocar essa daqui Acho que a parte principal vai ser aqui a frente, né? Que no filme 60 segundos, que é da onde a gente tá baseado Usa-se o para-choque de fibra Então a gente tem que remover o cromado, né? Tirar o cromado, vamos dar uma olhada Tem bastante opção Ah, alguma coisa assim, hein? Claro que esses faróis auxiliares Eles deveriam estar embaixo Mas tudo bem, né? Como eu falei, vai ficar similar Não vai ficar igual Só não sei se esse Ou esse Acho que esse daqui, né? Vamos colocar esse daqui, então Beleza Vamos lá Para-lamas alargados O do filme não tem os para-lamas alargados Mas fica tão bonito, né? Eu acho que a gente pode fazer Meio que o nosso inspirado No do filme, certo? Rodas vamos deixar pra ver depois Aqui Vamos tirar o cromado do retrovisor Tá bom? Saias Hum, que pena Não tem aquele modelo Do filme, né? Mas tudo bem Vamos colocar essa daqui Bom, já que colocamos na frente Vamos colocar Aqui atrás também o para-lama Aerofólio Não tem, né? Vamos ver se a gente Encontra Não Então vai ficar sem mesmo E na parte traseira A gente também precisa tirar o cromado Olha essa luz de LED Que top que deve ser, né? Mas igual falei Do filme não é, né? O filme para O escapamento É lateral Vamos ver se a gente tem alguma opção Com o escapamento lateral Não, não tem Então a gente já vai ter que Escolher aqui algo Hum Talvez algo assim Né? Agora aquela dúvida A gente já chuta o pau E coloca o mais de LED assim Ou a gente deixa Essa daqui Vamos deixar essa daqui, né? A gente já tá dando uma alterada Mas não quero alterar tanto Beleza Vamos lá O interior Olha esse interior Vermelho Que bonito, né? Opa A câmera aqui me pegou Pegou uma peça Muito bonito esse interior Mas eu acho que eu vou deixar Meio que monocromático, né? Vamos colocar esse daqui Vamos ver as opções Nós temos Vamos deixar com A partir do meio Mais clara Aqui vamos deixar o couro mesmo E no filme É aço escovado, né? Então Vamos deixar esse daqui mesmo Beleza? Maravilha Agora vamos voltar aqui Para as rodas, né? As rodas Vamos ver Se a gente encontra uma similar Vamos colocar esse modelo 7 Aqui, galera Tá? A cor Vamos ver Aqui é uma merda, né? A gente sabe que é uma merda Vamos deixar Será que esse cinza? Não muda, né? Vocês estão vendo isso aqui? É uma porcaria isso aqui, cara Vou deixar a original mesmo E agora o aro, né? Vamos ver Nossa, esse é muito grande Vamos deixar no Aqui um antes do meio Vamos ver como é que fica Acho que vai ser isso aqui, hein? O antes do meio Tá certo? Então vou fazer a mesma coisa Aqui atrás Um antes do meio Certo? Acho que ficou bom, hein? Acho que ficou excelente E agora o A pinça de freio Tá preta? Nem dá para ver a pinça direito, né? Não vou colocar colorida Vamos Vamos deixar preto mesmo Deixar preto mesmo Tá certo? Maravilha Agora vamos tentar achar A estampa, né? Primeiro Vamos pintar, né? Acho que fica mais fácil Porque a estampa É só as faixas, né? Acho que a gente Não vai ter dificuldade Para encontrar Qual que deve ser? Será que é esse? Ou será que é esse? Acho que é esse daqui, né? Mais escuro Vamos colocar Aplicar Beleza E agora sim Vamos na decoração E por favor, né? Que tenha A faixa preta, né? Ai, que beleza Já encontrei Uma muito boa aqui Já encontrei Uma muito boa Mas vamos Vamos ver se tem Alguma melhor aqui Ah, aqui muda A distância, né? Tá Fechou Ah, essa daqui Tá melhor, hein? Deixa eu dar uma procurada Aqui Vou nessa daqui mesmo Desse tal De Toiju Caso vocês queiram Enfim, copiar também, né? Do rapaz aqui Fazer o download Olha só Temos nossa própria Leonor Que animal, cara Que animal Puta que pariu É, agora Vamos colocar as peças, né? De performance Então Sempre me confundo Onde é que é Fica aqui no aprimorar Vamos então colocar Colocar as pecinhas básicas, né? Vamos colocar tudo rosa Tá certo? Colocar tudo rosa Hum, não temos esse aqui rosa Tudo bem Não tem problema Colocar esse aqui Esse daqui Ah, agora sim Temos aí 785 cavalos Tô olhando ali na direita Tá, pessoal? Máxima de 391 km por hora Bom Vamos colocar na pista, né? Olha aí, galera Nossa Eleonor Cara Que carro fantástico, né? Só a roda aqui desse lado Fica um pouco mais escura, né? Esse jogo tem um probleminha Com roda Mas desse lado aqui Ficou boa Nossa senhora Nossa Caramba Caramba Vamos dar uma voltinha aqui Vamos ver por onde sai Acho que foi por aqui Enquanto isso Só o barulhinho do V8 Embaralhando, né? Bem de boa Vamos dar um pezinho no fundo aqui Vamos dar um pezinho no fundo aqui Estraguei o Meleonor Meu Deus, hein? Vamos ver Um burnoutzinho Uma acelerada boa aqui Ó, fritando de segunda Meu Deus Mandar o dedo no nitro aqui Vamos só esperar passar a curva Esse carro aqui deve bater uns 300, hein? Vamos lá Meu Deus 303, hein? Caramba Ó, reduzida Meu Deus Mais uma acelerada, vai Cara, eu posso ficar dirigindo um V8 desse Por horas aqui Sem fazer nada Cacete Que animal, galera Mas, claro Vamos colocar ele aqui numa provinha E vamos ver como ele se sai Olha Que carro bonito Hora da corrida, hein? Vamos ver como a gente se sai Puta, que carro louco, mano Estamos correndo aí Contra outros clássicos Colocar um pouquinho aqui na câmera de dentro Cadê? Que animal Puta, eu adoro esse carro, cara Já fiz no GTA Já todo jogo eu faço esse carro Como vocês tinham dado a ideia De carro de filme Eu sei que vocês devem ter pensado Em Velozes e Furiosos, né? Mas, mano Eu adoro o Bustle Car, né? Quem tá aqui no canal Há mais tempo sabe disso Ó Opa Opa Segura essa traseira aí É Que é que eu Vamos trocar de câmera aqui Senão Vou me dar mal Olha o Nitrozinho Meu Deus do céu Que carro louco E o som, hein? Puta O som desse jogo é sensacional Claro O jogo tem vários defeitos, né? Muitos de vocês me perguntam Tá, mas é o É o The Crew Ou o O Forza, né? Pessoal, acho que pra você se divertir Você não pode comparar, né? Acho que se a gente não comparar A gente se diverte nos dois Se for comparar, infelizmente O Forza ainda fica um pouquinho na frente Mas não tem o porquê comparar, galera 277 Vamos meter o dedo no Nitro Bateu 300 ali, hein? Caramba Que louco, velho O Shelby GT500 Nada mais é do que um Mustang, né? É... Modificado, cara E o Mustang já é Um carro que Puta Se um dia na vida Tiver dinheiro Muito dinheiro, né? Seria muito legal Ter um desse Agora abrimos bem, hein? Abrimos bem No começo tava difícil Dar um dedinho no Nitro aqui Tem que dar o Nitro só na reta Porque o carro, ele frita muito É só quatro marchas Ah, meu Deus Perdi Aí, deu Ó, viu? Ele frita, cara 200 Se você der o Nitro Nossa, com certeza Um carro incrível Pra se ter na coleção aqui Não é dos que mais andam, né, galera? Pra jogar ali no No online Na categoria dele Que é o Tier 1 Mas Dane-se Opa Aê Aí sim, hein, galera O vídeo de hoje fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Essa daqui foi a nossa Eleonor Olha Que carro louco Não esquece de deixar o like Deixar o comentário E até o próximo vídeo